Eu acredito muito no encontro. Essas oficinas na Árnia realmente têm me proporcionado momentos incríveis. Esses jovens atores, e alguns nem tão jovens assim, mas jovens também, eles me preenchem de realizações. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o encantador trabalho do Luiz Antônio Rocha. A maioria das pessoas conhece ele como produtor de elenco, mas, além disso, ele é preparador de elenco como poucos que eu vi. A ideia desses encontros, dessas oficinas que eu tenho dado, é propor uma reflexão sobre a carreira de cada um. Eu acho que esse é o lugar que faz com que as pessoas realmente saiam pensando sobre o que elas estão fazendo sobre a carreira delas. É muito bacana essa troca, né? Na verdade, eles acham que estão aprendendo alguma coisa e, no fundo, eu aprendo tanto quanto eles. Então, assim, tem sido realmente de uma profundidade. Trabalhar com o Luiz Antônio tem sido uma experiência única. E, além de estar preparando as pessoas para o mercado, essas oficinas, elas têm um poder paralelo muito importante para a gente. Esse contato, durante as aulas, não tem preço. A gente consegue entender muito melhor para que tipo de trabalho ela pode estar sendo indicada. Porque nós não somos um curso de atores, né? Nós somos uma agência que proporciona oportunidades interessantes para os nossos agenciados. Eu estou fazendo esse vídeo para poder compartilhar com vocês uma experiência que eu tive durante uma oficina com o produtor de elenco, Luiz Antônio Rocha. Foi produzida pela Arme. Eu já tenho 15 anos aí de estrada e eu estava precisando me reciclar, ver o que eu preciso melhorar, ver as coisas novas que estão no mercado. Eu sou atriz e pesquisadora de teatro. A minha experiência de interpretação para a câmera era zero. Eu fui com certos pré-conceitos, porque a gente fica com muito medo. O mercado tem muito curso, tem muita coisa. E esse é um curso sério, né? É uma galera séria que fazem o que fazem realmente por amor à arte. Eu fiquei encantada com as diretoras da Arme. Elas estiveram presentes no processo inteiro. assistiam os vídeos, mostrava para a gente como estava o mercado. Sobre teste, sobre material. Muitas dicas de como a gente deve direcionar, o que a gente deve estar fazendo. Luiz Antônio, além de tirar todas essas dúvidas, ele é muito esclarecedor quanto o que nós somos e quanto ao nosso papel. O que eu quero ser como artista. Com uma visão de direção muito aguçada. Ele soube realmente dizer os pontos positivos, os pontos negativos, do que cada um precisava melhorar. Cada pessoa, ele orientou de uma forma diferenciada. Ele me fez ver a carreira de uma forma diferente. A experiência desse curso foi muito positiva. Se você tiver a oportunidade de participar de algum encontro, alguma oficina, algum workshop com o Luiz Antônio, participe! Deini City, o Luiz Antônio, o Luiz Antônio, Obrigado.